Estamos desde o início da manhã, desde a madrugada, nossas equipes percebem a movimentação de fãs que chegam de todos os pontos do país para acompanhar de perto essa despedida a Marília Mendonça. A cobertura completa você terá no Jornal Nacional, logo mais às oito e meia hora de Brasília, e a qualquer momento podemos voltar com outras informações. Você fica agora com Nos Tempos do Imperador. Até já! É uma silveira atrás da outra Eu que amo vocês! No capítulo anterior Jornal Nacional Jornal最 Beatriz Obrigado.